O nome para a Câmara Se você soubeu, sabe que eu não sei o que eu estou com a parte mais, mais, mais Aquele sessão que eu descobri não vai ser, é, meu, meu чутьbravinha falando que a gente fazyim, prazer guanola Então deixa eu ser, bote fешé do meu stars o néga chega lindo pra mim uma tranca já tava ruim e brilhante e o dia mais tarde chegueu ao sánel O negar só vai eu que eu sou, só que é, só tô me tendo, só me voltar, daí pra te buscar te pegar, mas não tô pronto pra te honrar, se você sofreu demais, sabe que eu não fico até pra te faz mais, mas, aquele que sou eu que amo, que eu não era seu, é, tão, não, 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 não dá certo, com a gente, com o azul, azul, amor, duas, no chão, sim, vou te ver esse o mundo, sim. O nega chegar junto vem meu mar, vem cá, já tava arrumando a minha vida, mas te adoriu, se vai lançar, nega. Negra, eu sou da luna que sou cega, só tome dança, eu não caio do ar pra te ficar cega Ai meu, eu tô pronto pra te amar Negra, eu sou da luna que sou cega, só tome dança, eu não caio do ar Negra, eu sou da luna que sou cega, só tome dança, eu não caio do ar pra te ficar cega, só tome dança, eu não caio do ar pra te ficar cega, só tome dança, eu não caio do ar pra te ficar cega, só tome dança, eu não caio do ar pra te ficar cega, só tome dança, eu não caio do ar pra te ficar cega, eu não caio do ar pra te ficar cega, eu não caio do ar pra te ficar cega, eu não caio do ar pra te ficar cega, eu não caio do ar pra te ficar cega, eu não caio do ar pra te ficar cega, eu não caio do ar pra te ficar cega, eu não caio do ar pra te ficar cega, eu não caio do ar pra te ficar cega, eu não caio do ar pra te ficar cega, eu não caio do ar pra te ficar cega, Obrigado.